Não é uma crise que você está atravessando, que vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Tudo está sobre o governo e o controle da sua autoridade. Ele que governa tudo que existe. Todo o universo se prostra diante do seu poder. Aquele que não falhou contigo até agora, não falhará mais uma vez. Ele prometeu que estaria conosco. Ele nos ajudaria.